. . . . . . E aí 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 Vamos ficar de pé para orarmos? A Igreja de São Paulo está de voz, eu quero dizer uma palavra a vocês. A nossa igreja é uma bênção. A liderança estava escondida a igreja. A nossa igreja é uma bênção. Essa madrugada eu acordei quatro horas e eu orei uma hora por vocês, nome e por fome. Há uma hora por fome. Eu venho orando por essa festa há muito tempo. Eu sei que às vezes nós gostaríamos de ter uma, duas horas, três horas para fazer o programa. Mas vocês estão vendo aí a riqueza dessa igreja. E para que a gente, como igreja, seja uma igreja forte, uma igreja abençoada, nós precisamos estar conectados. Nós precisamos estar em aliança, nós precisamos trabalhar juntos. Nem tudo vai ser do jeito que você quer e nem do jeito que eu quero. Mas uma coisa é que você tem, vai ser do jeito de Deus. Não me queira mal, vocês, líderes da igreja, quando passam por uma decisão, é a mesma errada. Passam até mesmo com o erro e não precisam do apoio da igreja. Para quê? Nós estamos procurando fazer o melhor. E para fazermos o melhor, só fazemos em liderança, em equipe. Então vocês são a referência da igreja. Nós os pastores, nós os líderes, o povo só vem para nós. Então, eu queria fazer um pedido a vocês. Orem pelos ministérios da igreja. Orem pela igreja. Fale bem desta igreja. Diga para o seu colega, fale bem desta igreja. Fale bem desta igreja. Jamais fale não. Quando tiver alguma coisa que não está como a gente acha, a gente não fofoca, fala para o corredor nós, a gente procura. O pastor e o gabinete vão conversar. Porque eu não vou reclamar, pregar, desgostar ninguém público, como é o que eu sou. Eu vou elogiar o público e orientando o privado. Glória a Deus. Tenha essa convicção que eu vou fazer isso. Ah, eu sou aberto, mas eu preciso muito da ajuda dos filhos. Preciso muito do apoio de vocês. Preciso muito do apoio de vocês. Eu sou pastor desta igreja, eu sou ICD, estou do Ministério da Região de Finanças, sou da Coreia, sou da Cogê, presidente da Aspetodista. Eu cheguei em Montes Claros esta semana. Hoje estou voltando em Montes Claros para... Vou receber a igreja. Eu passo a ser pastor de Montes Claros. Os 15 anos estão aqui, eu vou ter que pastorear pelo WhatsApp. Mas o que eu quero dizer a vocês? Eu só sei fazer uma coisa de cada vez. E se todos nós fizermos um pouquinho, faremos muito para a glória de Deus. A igreja está na sua mão, a igreja vai abençoar vocês. A igreja está na mão. Pai, eu quero abençoar essa liderança. Deus, eu oro para que essa liderança seja uma liderança feliz. Seja uma liderança que exerça o ministério com leveza. Nós não queremos ninguém trabalhando por obrigação. Ninguém trabalhando insatisfeito. Nós queremos a Deus que a gente possa servir a Deus com alegria. Se eles estão nesse ministério, eles não foram chamados por mim. Eles foram chamados por você. Deus e eles vão prestar conta ao Senhor. E eu também vou prestar conta ao Senhor. Eu sei que quem muito é dado, muito é comprado. Deus, a mim, tem ensinado muita responsabilidade, muitos desafios na vida da igreja metodista, ó Pai, que é uma sorte. Na vida da igreja metodista central. Ó Deus, mas eu oro para que o Senhor levante essa liderança. Use essa liderança. Eu te agradeço o privilégio de ser pastor Deus. A honra de pastorear. Eu te agradeço, ó Deus, o privilégio de pastorear essa igreja. Deus, você aqui não sou merecedor. Não é falsa verdade. Só estamos aqui por causa da graça de Deus. Só estamos aqui por causa do favor de Deus. E, ó Deus, nós não vamos fazer nada no braço e nem na carne. Mas nós vamos fazer no mover da graça. No mover do Espírito. Em 2019, será o nome, ó Deus, profético nesta igreja. Em 2019, será o marco da história desta igreja. Eu te agradeço, ó Deus, pelos 121 anos de história daqui. Todos os anos tem, ó Deus, pastoreado. Eu te agradeço pela equipe pastoral nos últimos 10 anos. Que aqui esteve, cooperando, trabalhando. Hoje está aqui representada pelo pastor Wesley Gonçalves. Ó Deus, muito obrigado por homens e mulheres de Deus. E agora, ó Deus, nós queremos estender a nossa igreja e a liderança. A liderança, ó Deus, abençoa a minha igreja. Abençoa cada livro desta igreja. Cada ministério desta igreja. Cada família desta igreja. Cada visitante estará nesta noite amanhã. Ó Deus, abençoa aqueles que estão chegando, se sentem chamados para servir como moço neste lugar. Eu agradeço, ó Deus, pelos exibistas da igreja. Deus e esta igreja têm prosperado porque é um povo fiel neste lugar. E nós queremos, ó Deus, tributar a Jesus, a honra, a glória, a força de um povo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou ensinar para você uma coisa. Não tem que subir. Eu quero ir lá, mas eu tenho que ter uma arma sem cair, né? Mas não pode achar. Você, por um minuto, você vai abrir a boca e dar glória a Deus, louvor a Deus e aplaudir o Senhor Jesus, tá? E depois nós vamos tirar uma foto histórica desse dia e você vai olhar e vai falar assim, o melhor de Deus ele está correndo. Isso aqui é só o nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tá, então, vamos dizer aqui. Dá um minuto, glória a Deus, aplaudir o louvor a Deus. Amém. 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 Agora, a liderança fica aqui na frente, ainda a igreja que está cantando, todo mundo aqui na frente, aqui em Roussardas, os Fox Fox só vai aqui em cima. Pode deixar ela falar para você aqui, filho, viu? Ajuda aí, tá? Ajuda os mais brindes a vencer As mulheres de sal A liderança na frente Tira o banco na frente Glória a Deus Tenha as mãos agora Para toda a igreja Com mãos dadas Nas três ramos A tela não nega as mãos Glória a Deus Tenha as mãos Isso De mãos dadas Ao juntar as alas Graças a Deus Pessoal, quando eu chegue aqui para a frente Eu não vou para a corrente aqui Pode ficar na frente Não tem problema não Graças a Deus pela sua vida Com a sua presença Isso Pode ficar aí o reconceição Quem fica na frente Fica até mais bonito Glória a Deus Vai lá, Glória a Deus São mais de 120 anos de história neste lugar E hoje Deus está sinalizando algo grande para esta igreja Algo próximo em nome de Jesus Glória a Deus Eu quero chamar aqui Os irmãos depois da frente Papazinhos para apresentar para a igreja Pai Ensina-nos a orar Com o Senhor e o Senhor Seus discípulos dizendo Pai nosso Pai nosso Estados do Céu Mas Tanto significativo Onde você está Só o pessoal de Matosinhos Aqui à frente Agora A congregação de Sete Vagoas Não pôde vir Mas veio uma caravola de Matosinhos Irmãozinho Mas a nossa igreja lá Está sinalizando Pode soltar as palmas Glória a Deus E a nossa igreja E a nossa igreja Pode soltar as palmas Fica esse povo perto Glória a Deus Pode se levantar a foto Tá Eu quero assim O Fabrício O nosso coordenador Lá em Matosinhos Todos os irmãos da igreja Para estar presente Nós vamos estar fazendo escala E nós vamos nos ajudar Hoje à noite Vamos a Ricardo Com a família A pastora Eles vão lá para nascer Para levar a pastora E nós queremos Nos próximos anos Emancipar Matosinhos Emancipar Sete Vagoas Em nome de Jesus Tá Nós vamos fazer duas novas igrejas Tá Para a glória de Deus Estenda a mão E vamos abençoá-los Senhor eu quero Hoje dar graças Pela vida do Fabrício Eu quero ser pastor dele Cuidar dele Discipular Caminhar com ele Ó Deus Que ele possa Caminhar com essa liderança E com os irmãos que ali estão E nós queremos Profetizar Um tempo de crescimento Uma virada Na vida Da nossa igreja Em nome de Jesus Nós queremos Ó Deus O som é natural ali Nós os abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pode sentar a igreja Hoje não Eles têm teclados Sáticos da igreja Viu Vamos voltar para apresentar a igreja Pode assentar Eu quero chamar aqui Vamos Tem uma mancha agora Não é? Vamos fazer uma ofertória agora Tá? Vamos fazer uma ofertória Graças a Deus Por essa festa Tão minhas Fiquemos de pé Para a gente Para desmontar Nossos dias Com as ofertas Tão minhas Não pode repetir Aí você é contente Você vai me mostrar Depois O que representa Ação é para você Uma Desperança 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 Ação 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 Amém. 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 Amém.